Vou chamar aqui o Paulinho, legal, Paulinho! Chama aí, Paulinho! Chama aí, Paulinho! Como é que seu irmão tá fechando a cabeça? Cadê o Marlin? Cadê o Marlin, cadê o Marlin? Cadê o Marlin, cadê o Marlin? Chama aí, parceiro! Chama aí, eu também! Pega o Marlin! Chama aí! A parada seguinte, caralho! O fã é que vai dar dia mais crescendo aqui no fã seguinte! E vamos que vamos chegar! Mas é que eu vou te dar um papo! Na moral, vou te dizer! Eu sou a amiga das antigas! Pra se ligar, não proceder! Eu vou mandar um papo! Se ligar, nós gritar! Ficazinho, calma! A data montada pra quebrar! O Alí chegou no palco! Fala de roupa geral! O Alí, meu amigo! O meu dia tem o seu redão! O ponte! Oi tá ligado! Comenta lá no pancadão! Se ligar, rapaziada! Que fechada é a contenção! Oi! A rádio estrada! Tá botando uma quebra! No batidão digital! Tá ligado, meu lugar! Oi! Levante a mão pra cima! Se ligar, meu amigo! Tu disse que é proceder! Vou mandar minha irmã agora! Tu chamar, se ligar! Se ligar, meu amigo! Se ligar, meu amigo! Tu disse que é proceder! Vou mandar minha irmã agora! Tu chamando os irmão! Pra chegar aqui na frente! Metralha solta! Um batidão! Daquele jeito! Afina até o chão! O Jack vai não fazer! Mas agita o galerão! Vou falar para vocês! Sobre ele que é de patinha! Tô firmão e tô rimando! Com meus mano aqui na gringa! Tô ligado na barra! Tô ligado na barra! Tô rimando! Com as balas! Tô firmão! Não consegui! Eu decido na batalha! Eu tô ligado! Se liga só! Vou passar o microfone! Tô tá ligado! Quem curte essa foto? É nóis! Onde é chapa? Então! Irmão! E solta a voz! Então! Tá ligado que é tal aí! Aí oi meu mano! Se liga que eu vou dizer! Quero mandar! É maluco! O pancadão! E o QGB! Ei! Se liga que eu vou falar! É o Fertel! É o Elinho! O pavinho! É o Guará! Eu vou dizer! Se liga! Eu sou amigo! Nós estamos revendo! Que é aqui dos Estados Unidos! Que é o Fertel! É o Guará! Agora eu vou ouvir! É no Guará! Onde é o Guará! Ouvi! É o Guará! É o Guará! Mas o Guará! É o Guará! O moleque sacudiu! Quem não gostou de pra ele fã! Vai pra puta! Que pariu! Mas o Guará que deu um papo! Pra cada um ser curtido! Quem não curte mais fã! Vai pra puta! Que pariu Hoje vai um papo reto Eu sou americano Esse aqui é o meu mano Esse aqui é o Adriano Se liga é meu parceiro Se liga o que eu vou te dizer Vou rimar aqui na hora O L eu tenho você Mas olha aí o L Só tem um dolar que vou representar Não vou deixar mais tempo E não deixe o que falar Vou parar em nenhum parceiro Tá brincando, é nóis, risada Não precisa mais lugar pra mim Para rimar Se me chama a qualquer hora Só conta comigo, tá ligado aí, meu irmão A rimada é mó pedido Te faço pra rimar agora Para o MC parar Junto com o DJ metralha Demorou finalizar E a látima é no quarto Se liga no recado É o bandido do MC É o último que me senta errado É o bandido do MC Aí, brigadão por quem compareceu Me faça até saber que sim Eu falei que eu não queria cantar Rapazinho, eu quero esquentar Aí, galera Mais uma festa bombada Fala pro não E aí, galera Amanhã Naldo e Rodriguinho Na domingueira Botão no jeito